Treinei muito pra isso, e graças a Deus, Deus não me deixou perder em casa. Eu sabia que ele tinha o poder de recuperar muito rápido, se não entrasse uma que viesse a derrubar direto, acho que dificilmente eu conseguiria nas desferindo os golpes, por isso eu fiquei bem tranquilo, ele recupera muito bem, eu sabia que ele recuperou, ele recuperou, deixei ele subir, e a gente continuou o trabalho, sabia que ia pegar, não tinha o que fazer da guilhotina. Caixei a guilhotina ali, acabou, graças a Deus mais uma, agora trabalhar bastante e me preparar pra próxima.